Música Olá, muito bom dia, muito bem. Abrimos o TVE Esportes desta terça-feira falando da Copa Sul de Futsal. Começa hoje à noite em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha. A competição reúne oito clubes dos três estados da região sul do país. Quatro partidas marcam a disputa da primeira rodada. Às duas da tarde jogam Joaçaba de Santa Catarina e Cerceza de Carazinho. Às quatro tem os paranaenses do Acel Chopinzinho contra os gaúchos da Ser Santiago. Na sequência, seis horas, tem Jaraguá de Santa Catarina e Campo Mourão do Paraná. E para fechar a rodada, Carlos Barbosa, os donos da casa, encaram Lages de Santa Catarina. Todos os confrontos acontecem na quadra do Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra. O grupo 1 é composto pelo atual campeão Jaraguá, além do Joaçaba, Campo Mourão e Cerceza. Já o grupo 2 é formado por ACBF, Acel Chopinzinho, Cer Santiago e Lages. Todas as equipes disputarão entre si dentro das respectivas chaves e avançam para as semifinais o líder e o vice-líder de cada grupo. Os jogos vão ser transmitidos ao vivo pela CBFS TV no YouTube. Com 15 jogos programados, a competição é utilizada pelos clubes participantes de forma estratégica, como um dos caminhos para a disputa da Copa Libertadores da América de Futsal. O campeão da Copa Sul disputará o Confronto das Copas diante do campeão da Copa do Nordeste para, então, definir a equipe que irá à Supercopa de Futsal. Essa última competição credencia o campeão à disputa da Libertadores. Muito bem, Maratona Internacional de Porto Alegre confirmada, datas de 28 a 29 de setembro. Daqui a pouquinho, o evento que precisou ser adiado em virtude da tragédia climática que assolou o Rio Grande do Sul. Por isso, hoje aqui no TVA Esportes, a gente está recebendo mais uma vez o Paulo Silva, organizador da Maratona Internacional de Porto Alegre. Bom dia, Paulo, muito obrigado. Bom dia, Marcelo. Eu que agradeço pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui falando da 39ª Maratona Internacional de Porto Alegre. Quase 40 anos, 40 anos já faz, mas eu digo quase a 40ª edição, ano que vem é 40ª, né? Exatamente, já estamos, assim, com o regulamento pronto para iniciar a inscrição da Maratona do ano que vem, já no dia 28. E se der tudo certo, não teremos aquela tragédia que acabou, tendo que... Há vários eventos, inclusive a própria Maratona Internacional de Porto Alegre, né? Exatamente, se não tem o que falar, foge da nossa vontade de todos, a alçada de todos. A gente foi obrigado a transferir, mas o que para nós, assim, gratifica muito é que nós teremos a maior edição de todas, né? Nós teremos 20 mil pessoas na Maratona, com certeza. Nós estamos, assim, eu posso falar isso com uma projeção das inscrições, nós faltam mais alguns dias, encerram-se as inscrições, na verdade, dia 15 de nove, dia 15 de setembro agora encerram. Mas, por exemplo, assim, de ontem para hoje tiveram 400 inscritos em todas as provas, né? Então, a gente, com essa projeção, a gente vai chegar a 20 mil, com certeza. A maior da história. Será a maior de todas as edições. Maior da história. E para o ano que vem, a nossa previsão, 25 mil pessoas. Dá para você dizer porque vocês estão querendo bater metas há ano, há ano? É, a Maratona vem desde 2018, né? Que a gente instituiu, estipulou a quantidade de 10 mil inscritos. Sim. A gente atingiu, depois de 19 repetimos, 22 fomos para 15 mil, o ano passado 16 mil. Que legal. E esse ano a gente, com certeza, vai chegar a 20. Já bateu mais uma meta. E o ano que vem, 25. 25. Que é uma data histórica. Pois é, esse ano tem algumas modificações, né? Eu digo sim em questão de trajetos, né? Ano passado a gente teve a Rústica de 7, teve a Meia de 21 e a Maratona de 42. Esse ano, vamos dizer assim, comparado a 2023, esse ano temos as de 5, 10, 21 e 42, né? São trajetos diferentes, diferenciados comparado ao ano passado? Passa também por vários monumentos históricos da cidade? Como é que vocês pensaram o trajeto esse ano também? É, na verdade, assim, os 5 e os 10 quilômetros vão largar às 9 horas da manhã no sábado. É um percurso, digamos assim, semelhante ao da meia-maratona, né? Na sua distância, né? E ele, por isso, larga às 9 horas para conseguir comportar todas as questões de trânsito e de organização. Larga às 7 horas do sábado os 21 quilômetros, né? A meia-maratona. E no domingo, às 7 horas, larga a maratona, os 42, sozinho. Mas a gente tem, eu diria assim, o grande detalhe da maratona desse ano é que nós vamos, pela primeira vez na história, uma corrida vai passar, uma competição vai passar por dentro do mercado público. O mercado público, nós acreditamos que é um símbolo, né? Não acreditamos, não. É um símbolo da nossa cidade. É o mais antigo mercado público do país. É o mais antigo. O local histórico é a nossa medalha. A metália da maratona será o, vamos falar, o desenho do shopping, perdão, o desenho do mercado. Uma maratona larga no shopping, eu me atrapalhei. Então, assim, o mercado público terá esse ano a passagem de todos os maratonistas por dentro do mercado. É algo assim inédito e muito diferenciado. É algo assim que... E é um momento importante de demonstrar, de reconstrução, de resiliência naquele momento retomada. Vários eventos e a Maratona Internacional é um evento importantíssimo da cidade e é importante ter esse marco também, né? De reconstrução, de retomada das atividades, né? E passar pelo mercado público, que é um, realmente, como tu falaste, é um monumento histórico, é algo muito marcante na cidade que também foi muito afetado. Muitas imagens tem ali naquela região central. É só andando de barco. Exatamente. Eu estive ali algumas vezes, assim, depois da enchente, conversando, ajustando detalhes para a passagem da maratona e o pessoal me mostrando na altura que a água ficou ali dentro. Então, uma coisa, assim, inimaginável, né? Para todos, né? Exatamente. Mas a gente, digamos, nessa retomada aí vamos voltar mais forte, com certeza. O trajeto, né, tanto, né, 5, 10, 21, 42, ele foi modificado depois das enchentes ou não houve alteração? Vocês pensaram em algo diferenciado depois, eu digo? Não, absolutamente nada. A única mudança é esse acréscimo, né? Legal. Digamos, ajustamos numa outra, numa outra rua pequena, né? Para a gente ter uma ideia, essa alteração da passagem pelo mercado, nos 42, 195 da maratona alteraram 240 metros. Então, é coisa insignificante que foi ajustado, né, em outro ponto da cidade para fazer a distância correta. Legal, maravilha. Bom, a maratona Porto Alegre, ela tem uma tradição de ser um, tanto a maratona, a meia-maratona, enfim, de bater recordes pessoais de vários corredores pelo vado dela ser plana, de ser, né, ter um percurso plano. E também, clima frio. Esse ano, também tem essa possibilidade, mudou um pouco a temperatura, será feita em setembro. O que vocês estão imaginando? Também, teremos, como ano passado, questão de premiação, corredores internacionais, né, atletas internacionais. Como é que está sendo pensado esse ano? Esse ano, nós teremos também o maior número de países participando. O ano passado, nós tínhamos 16 países, estamos com 19 países participando esse ano. E além de todos os estados brasileiros. E tem uma premiação de 100 mil reais para o primeiro homem e 100 mil reais para a primeira mulher, se superar a melhor marca estabelecida na maratona dentro do Brasil. Então, tem um plus de 100 mil reais. O prêmio é 60 mil, mas 100 mil se ele bater o recorde, não, digo errado, se ele bater o recorde, ele tem. E correr com tênis olímpicos, ele ganha mais 25 mil. Mais atrativo. Então, a premiação pode chegar a 185 mil, né, digamos, se ele cumprir todos os requisitos. É uma premiação, é a melhor premiação do Brasil, de todas as maratonas brasileiras. É, a melhor maratona nesse ano é a nossa. Que maravilha. Então, realmente, isso é bem significativo. Então, grandes novos estarão presentes. Dá para se confirmar como... Com certeza, temos. Ah, sobre, falou da temperatura, assim, ó. É, a temperatura, falei. É, exatamente. Se existe a possibilidade de bater, porque tem essa questão do clima, né? Tem, mas eu vou fazer um paralelo aqui para a gente pensar. O nosso clima aqui, ele é muito incerto, vamos falar assim. No dia, se a maratona tivesse sido realizada no dia 16 de junho, como estava previsto, e foi transferido por causa da enchente, no dia 16 de junho, pode pesquisar e olhar. A temperatura chegou a 28 graus. É, naquele dia. Então, assim, a gente está na expectativa que a temperatura esteja, se não a ideal, mas que esteja a menos de 20 graus, nós estaremos, digamos assim, seguros que vão acontecer recordes pelo excelente nível dos atletas que estarão participando aqui em função dessa excelente prevenção. Que maravilha! Quase 20 mil atletas, hein? São dois dias. Sábado, né? Dias, só confirmando, 28 e 29. Sábado, 28 e 29 de setembro. Mas, durante a semana, naquele período ali, o pessoal pode ir buscando os kits e também tem a feira da maratona que vai acontecer naquele período ali também, né? Exatamente. A feira começa dia 25, é de 25 a 28, no Barro Shopping Sul, para a retirada dos kits de todos os participantes, né? E, se você falasse, no sábado, dia 28, se a maratona fosse amanhã, nós teríamos 14 mil pessoas largando nas três provas. Além, não podemos esquecer que tem a maratoninha também, a corrida infantil, que é às 11 horas da manhã e essa não tem mais vaga, já lotou. Então, assim, é um acontecimento muito grande na cidade, envolve turismo, comércio, enfim, toda uma movimentação financeira da cidade que a maratona traz para essa retomada do nosso estado, por que não dizer assim? Exatamente. Paulo Silva, organizador histórico da maratona, Maratona Internacional de Porto Alegre. Mais uma vez, Paulo, muito obrigado, parabéns mais uma vez aí por essa batalha que sempre é traçada aí para conseguir manter tanto tempo a maratona aqui de Porto Alegre. Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição. Desejo boa sorte a todos os corredores. Até dia 15, hein, inscrições. Inscrição 15 de 9. Show de bola. Obrigado, Paulo. Obrigado. Vamos falar de judô agora. Caminho de Caxias do Sul, medalhista paralímpico Marcelo Casanova, nos visitou aqui na TVE na manhã desta terça-feira e a gente, é claro, falou com o judoca cachense, que em Paris fez bonito na categoria até 90 quilos na classe J2 para atletas com definição de imagem. Com a medalha de bronze no peito e a tranquilidade de quem sente o dever cumprido, o judoca do Recreio da Juventude de Caxias do Sul garantiu o pódio nos Jogos Paralímpicos de Paris ao derrotar o italiano Simone Canizzaro no último sábado. Acabei pegando o italiano, que perdeu nas quartas de final e ganhou a arrepescagem do outro lado, acabou cruzando e também uma luta de muito detalhe, a gente já se enfrentou muitas vezes e ali quando eu também consegui o Vasari, fui administrando, não me expondo e consegui levar até o final da luta e conseguir esse bronze. Já de estar numa competição dessas, para mim, eu já estava muito feliz, muito contente, só que com um objetivo maior de conquistar essa medalha, né? E quando a medalha vem, a gente olha para trás e vê que tudo realmente valeu a pena. A trajetória do atleta começou em 2012, por influência do pai, que praticava o esporte. Com grau elevado de déficit visual devido ao albinismo, experimentou outros esportes, mas foi no judô que se encontrou. Competiu em torneios convencionais até 2020 e no ano seguinte, iniciou a adaptação ao esporte paralímpico. Ali no início, eu sofri bastante, porque é outro tempo de luta, né? Já começa corpo a corpo, já começa com a pegada, então tem que se habituar. Eu acho que a isometria que a gente faz ali na pegada é diferente, porque já começa com a pegada, não pode estourar. Então, para a adaptação, no início foi bem complicada, mas a gente começou a estudar, começou a trabalhar, treinar. Nas competições, a gente vai amadurecendo também, vai criando casca. Então, acho que isso, a somatória de tudo isso fez com que a gente chegasse em Paris muito bem preparado e conseguisse a conquista. Marcelo fez 21 anos no dia 1º de setembro, enquanto estava na Vila Olímpica. Quase sem férias desde 2022, os planos são descansar, mas sem deixar de pensar no futuro. Estou muito ansioso para chegar em casa, ver a família mais de perto, conversar com eles direito, ver todo o pessoal que torceu também. E no futuro, começar a pensar no início desse novo ciclo para Los Angeles em 2028, que no ano que vem, ou no final desse ano, já tem competições visando essa nova Paralimpíada. Então, é descansar agora e focar que temos muito trabalho pela frente, que nos próximos quatro anos, com certeza, vai ter muito trabalho e vamos tentar classificar para essa outra Paralimpíada em Los Angeles. A gente vai ficando por aqui. Aqui o TVA Esportes volta amanhã ao meio-dia e 15. Fica com o programa Estádio. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho